Olha a nossa cidade Bate Tem uma lá embaixo Abaixo Esse pessoal aí não vai ficar assim? Esse Nivaldo vai não, ele vai para outro ainda Aquele que estava com a... Nós? Vocês vão para... Não, eles vão para outro lugar Eles vão andar oito e quarenta e pouco É aquela menina que está ali, né? Vixe, é Vem vindo a consolação Eles devem almoçar aqui então Sei lá Vamos parar por aqui Aquele rapaz mesmo Que eu fiquei para trás lá para ver os bugios lá Ele falou, a gente vai Onde ele vai andar quase quarenta quilômetros É E eles moram aqui perto Eles são... Pelo nome da cidade que eles moram Se eu quiser almoçar em casa lá, vai dar uns dez... Uns dez quinhentos quilômetros É, mulher É É Um casarão Subida caseira Olha aqui Não sei o nome disso Apoio a gente aqui 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 É... Apoio a gente aqui É E o que ele parou e desceu Não é pessoal de prato? O que é que é cidade? Cuidado um pouco Apoio a gente aqui Apoio a gente aqui Agora a cidade grande é embaçada Esse é o... O problema é isso Mas nesses postinhos de saúde Será que... Não... Então se você vai Não... Vamos supor Igual esses dias Esse dia ele... Começou a sentir dor assim Na... Pai da viril assim Aí ele... Fui levar Levei ele na... Na... Na UPA Entendeu? Aí chegou lá na UPA Só que eu levei ele Como a gente mora no tipo Numa divisa Valinhos Campinas Aí eu levei ele na UPA de Valinhos Beleza Aí passou um medicamento Chegou lá na UPA de Campinas Chegou lá na UPA de Campinas Não queria receber Não queria dar o medicamento não Não queria nem marcar o médico lá Porque a... Porque era de Valinhos Porque era de Valinhos Ai que coisa É... Ai... Não mas só que depois Aí pediu para ele fazer um exame lá Um... É... Por que você recebe o cortino E... E... De Frincose Porque... Eles dão tudo de graça em farmácia Não... Eles dão tudo... Em farmácia também Ou se não cobra bem barato É... Aí ligaram lá lá a gente vai marcar que tem que fazer aquele igual mulher grávida faz para ver a barriga lá ó o neném é ia fazer o negócio lá aí marcou marcou lá no centro até que não demorou E aí é que legal é bom dia e aí 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 158 chegamos em consolação vamos lá chegando em consolação cidadezinha de consolação você está no circuito turístico serras verdes do sul de minas o que é o que A minha está quase estourando Mas enquanto ela não estourar Eu vou ficar com ela Consolação, Minas Gerais Aqui é a última cidade de Minas? Não sei se é a próxima É em Sádira Aqui é a última cidade de Minas? Ah, é mesmo Luminosa de Paraisópolis Luminosa não é uma cidade Ela é um bairro, né? Um distritinho Distrito de Paraisópolis? É, distrito de Paraisópolis A prefeitura Câmara Municipal Do Brasil, do Estado e da Cidade A Câmara Municipal Deixa eu ver Pousada Casarão e Reto Pousada Casarão e Reto Casarão e Reto Correio Esportivo O restaurante é onde? O restaurante da Serra Bora, Vibardo Aqui é o Santo Sabor Hã? Hã? Tem esse andalho aqui Aqui, ó Escrito aqui Ah, é ali na praça A praça é essa, então É Isto Pergunta aí pra mulher Vamos lá Aqui tem uma praça Curetinho E aí Curetinho Que casado Deixa eu ver Aqui E aí Onde é o casarão? Na esquina? Obrigado Ali Aqui, ó Uma lotérica Então, o casarão Então, aqui a pousada Eu vou ficar hoje O camo do Bic O bracinho Aqui Boa tarde Ai Tancado Parar aqui É com gosto É um casarão mesmo É um casarão mesmo Aqui 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 Tchau.